Começou hoje nas Nações Unidas, em Nova Iorque, a maior conferência da água em quase 50 anos. O evento marca o Dia Mundial da Água, que está em risco no planeta todo. Segundo o relatório da ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Isso representa quase 28% da população global. E mais da metade do planeta, 4 bilhões de pessoas, vivem sem instalações sanitárias adequadas. Os dados estão na pauta de um encontro que reúne por três dias em Nova Iorque 6 mil especialistas, chefes de Estado e empresários, num debate sobre a crise global da água. O objetivo da ONU é evitar a escassez global. Serão discutidos financiamentos, compartilhamentos de informações, governança e o desenvolvimento de tecnologias e ferramentas que ajudem na preservação e na distribuição da água. Estudos mostram que o consumo de água aumentou 1% ao ano. Nas últimas quatro décadas. E que esse crescimento, somado à poluição e ao mau uso desse recurso natural, já leva à escassez regional. O que nos faz caminhar para a falta de água generalizada. No Vaticano, o Papa Francisco abriu a oração do Ângelos falando da Conferência da Água da ONU e pediu aos fiéis que evitem o desperdício, lembrando da população que mal tem o que beber.